Olá pessoal, a Lê vai gravar, vai gravar, a Lê vai fazer um bolinho, tá? Agora, ele vai usar massa pronta, tá gente? É que a gente não comprou o frigo normal, aí comprou massa pronta pra facilitar, né? Porque ela só não tava muito bem, mas... Aí comprou massa pronta, que já é mais prático, né? Aí a gente vai seguir aqui, né, Nufi? Ele fez a outra vez com a massa pronta, deu certo, ele quer fazer de novo, só que eu queria comer bolo de festa, tá vendo? É festa? É, festa aqui, ó. Aí, outra coisa, gente, quando a gente foi comprar, aí ele tá seguindo isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ele tá seguindo isso que tá aqui. É o que, Alessandro, que tá escrito aqui? São quantos ovos? Seis ovos, cinco colheres de manteiga, margarina, né, gente? É, e um copo de leite, tá, gente? Por quê? Porque eles diminuíram o tamanho desse saquinho aqui. Onde que fica o tamanho do saco, Alessandro? Mostra o tamanho do saco aí. Não, esse é o tamanho que meia. Não, o tamanho, onde que tá o tamanho? Eu que não consigo ver, né, foi um vídeo de vasca grande. Tem sim. Não tem, não. Tem sim. Tu viu lá? 400 gramas. Aqui, então, gente, esse saco era 450 gramas. Aí, eles diminuíram, botaram 400 gramas, entendeu? Aí eles diminuíram, aí vocês lembram que a quantidade de leite era... É, o quê? Um quarto? Um quarto de leite, né? É. Era um quarto? Era um quarto? Acho que era dois quartos de... Ah, sei lá. Não, três quartos de leite, do copo de leite. Agora não, agora é meio copo, né? A única coisa que é diminuído foi um copo de leite, eles aumentaram o ovo, né? Não, o ovo não. É, como é duas... A manteiga é 10 colheres. Como são duas massas, gente, então, é tudo dobrado. Então, aqui é o que é que eles são? Quantos ovos que era aqui? Aqui seria três ovos, então, são seis ovos. Aqui seriam cinco... São dez colheres de manteiga. São dez colheres de manteiga e são meio copo de leite com mais meio copo de leite, entendeu? Aí ele tá colocando... Bate senão, vai fazer barulho aqui, eles são eles. Ele tá vendo? Ele coloca, não coloca muito cheio. Mostra aqui a manteiga. Mostra a manteiga aqui. Tá vendo? Não é a colher cheia, tá vendo? Ele já colocou a manteiga ali, já colocou... O que é aquilo? A massa? Já colocou o leite? Não, vou botar... Vai colocar o leite ainda, tá, gente? Aqui, ó. Ele vai fazer do saquinho, né? O bolo do saco, do saquinho. Então, aqui, diminuiu o tamanho desse saquinho aqui, que passou a ser 400 gramas, então diminuiu o tamanho do leite. Então, gente, pra cada pacotinho desse, cada saquinho desse, é o que, Alessandro? É... 5 colheres de manteiga, 3 ovos e meio copo de leite. Só que ele vai fazer com duas massas, então é tudo dobrado, tá, gente? Aí, é... Aqui é a chamadinha pro nosso vídeo. O nosso vídeo inteiro vai tá lá no YouTube, tá bom? Tá aí no YouTube, né? Então, é isso aí. Os leite é meio copo, mais meio copo. Bom, pessoal, ele acabou de acrescentar o leite, né? Meio copo, mais meio copo. Como eu falei pra vocês, ele colocou 10 colheres de manteiga, um copo de leite e colocou as duas massas e seis ovos, tá? Então, vamos lá. Ele já vai preparar o bolo, vai levar pra bater... Ah, a batedeira tá aqui. Já vai bater o bolo, tá? Aí eu vou dar uma pausinha aqui de novo, tá? Ele vai levar a batedeira pra lá. A batedeira tá... Isso. A batedeira tá escura aqui, eu fiquei também ficando na parte escura aqui da casa. A luz tá apagada. Bom, aí começa ele agora fazendo a untação. A untação. A untação, né? Untando a forma, tá, gente? É. Tá untando a forma, ele unta com a colher, depois ele faz o papelzinho, né? É. E é isso, tá? É mais um videozinho aqui do nosso canal. Agora o nosso canal é o videozinho das receitas do Alê. Bom, gente, a massa já tá batida, né? Ele vai virar a massa. Ó, a massa tá consistente, tá? Uma massa linda, ó, tá vendo? É o bolo festa, tá? A gente vai fazer... Tá vendo? Eles diminuíram o tamanho do saco, do pacote, né? Aí, é... Fica menor. A gente não tem um tabuleiro menor, sabe? Fica uma menor quantidade, né? Então a gente não tem. Aí a gente vai dar uma sacudidinha, né? Aqui no tabuleiro, tá, pessoal? Tá... Deixa eu já dar uma balançadinha, depois tu vira mais, ó. Gente, ó, tem que fazer isso, ó. Vai lá. Poder se ajeitar um pouquinho aqui, né? Tapar todas as partezinhas, bota ali e depois tu sacode mais, tá? Show? Show. É o bolo do Alê. Bom, pessoal, o bolo tá pronto. Ele vai puxar aqui e ele vai voltar com ele pro fone. Puxa mais pra mim, tá vendo? Já tá pronto. Tá uma delícia. Já tá com um cheiro maravilhoso. Espero que seja saboroso. Tá, ele vai voltar com ele pro forno pra ficar mais douradinho. Mas o forno já tá apagado. É só pra finalizar o vídeo, né, meu filho? É. Show? Show. O que que tu fala no vídeo? Segue, comente com ele. Segue, porque os comentam. Isso. Divulgue, né? É.